Tarcísio esteve em Osasco para inspecionar os trabalhos de implantação do novo acesso à cidade no quilômetro 15,8 da Castelo, sentido interior. Esta intervenção visa melhorar o fluxo dos veículos que acessam um dos principais municípios da região metropolitana de São Paulo. Uma obra muito importante, está indo super bem, a obra da concessionária. Fazia tempo que a Castelo precisava de uma novidade. Então, quem precisa sair da Castelo, acessar Osasco, chegar na Fuad Awad, vai ter esse equipamento agora. A previsão é que fique pronto ali no final do mês de abril, início do mês de maio. Uma que nasce grande presente para a região oeste. Há poucos dias, a entrega desse grande complexo viário, que vai melhorar muito a mobilidade da região, sem dúvida alguma, trazendo junto com ele, não só a fluidez dos veículos, mas a economia, desenvolvimento para a nossa região oeste. Parabéns, governador Tarcísio. Já no período da tarde, o governador seguiu para Barueri, onde fez uma vistoria técnica às obras de implantação de vias marginais e faixas adicionais no quilômetro 25 da Castelo. Aí a gente sai daqui, vai visitar as vias marginais lá em Barueri. Então, são também vias marginais super importantes, a gente estava esperando por isso. Tem previsão, a ideia é que esteja concluída no primeiro semestre do ano que vem e também vai dar fluidez. Parabéns. 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 O que é isso?